O mundo que temos é para explorar Assim aprendemos e vamos brincar E a natureza é de encantar Há estrelas no céu e o sol a brilhar Tudo está a mudar, a ir e a vir Começar e acabar, está a evoluir Tudo está a mudar, a ir e a vir Começar e acabar, está a evoluir Evoluir o mundo